Olá Motocas, de volta e de volta para falar de Bajaj no canal Biomotoca, dessa vez sobre a tabela de revisões. Sim, temos os preços, os valores das tabelas, tabela de revisão aí da Dominar 160, Dominar 200 e Dominar 400. A galera comprou essas informações, elas não tinham sido divulgadas ainda, chegou para mim na parte da manhã, estava aí pelas ruas dando aquela volta com a patroa, fazendo pequenas compras de Natal, mas agora é hora de falarmos aqui de tabela de revisões, preços das motos da Bajaj. Quanto fica para manter as motos da Bajaj, Bilzinho? Bora bater um papo sobre isso a partir de agora. Bãozinha para cima, inscrição no canal, inscrito por aqui, ganha desconto na contratação do seu seguro, seja a Suhai ou qualquer outra seguradora, o link está aqui embaixo na descrição. Já está aparecendo na tela a tabela das revisões da Bajaj Dominar 160, temos aqui modelo 2223 e modelo 2323. Então a primeira revisão, a revisão de mil quilômetros, ela sai aqui por R$62,00, você só paga o óleo, tá gente? A mão de obra será gratuita na revisão de mil quilômetros da Dominar 160, já na revisão de 5 mil quilômetros. Então, tirando de vez a dúvida, né? Você que estava em dúvida se era com mil, se era com 4 mil, como a gente falou. Primeira revisão com mil ou 30 dias e depois 5 mil quilômetros, saindo aqui por R$187,00. Já tudo incluso, tá? Mão de obra e o óleo. Na próxima revisão, 10 mil quilômetros, temos aqui R$230,00 e na revisão de 15 mil quilômetros, temos R$397,39. Isso, manutenção para você deixar a moto dentro da garantia, tá bom? Mão de obra inclusa também para a revisão aqui de 20 mil quilômetros, R$242,35. E aí nós temos a revisão de 25 mil quilômetros por R$242,35, já com a mão de obra também inclusa. E aí a revisão de 30 mil para você fechar aí por R$565,56. Então, período de garantia, investimento aqui na manutenção, nos próximos 30 mil quilômetros, R$1.927,72. Para você manter uma Dominar 160 dentro da garantia. E aí, preço justo? A concorrência agora vai ficar mais complicada ainda. Você vai poder comentar comigo aqui embaixo, dizendo o que você achou aqui da tabela de manutenção periódica da Dominar 160. A gente vai partir agora para Dominar 200, modelos 22, 23 e 23, 23 a partir de R$63,00. Então, praticamente um realzinho aqui de diferença, né? Quase que um real de diferença de uma moto para outra. Na revisão de 5 mil quilômetros também, R$188,00 bem próximo aqui. Lembrando que já já eu passo para você a especificação do óleo, tá? Então, fica aguardando, fica tranquilo. Revisão de 10 mil, aí já sobe um pouquinho em relação ao modelo de 160 cilindradas. Temos aqui R$303,00. Lembrando que a Dominar 160 e a Dominar 200 muda bastante coisa, tá? A motorização da Dominar 200 é um motor com arrefecimento feito por líquido, câmbio de 6 velocidades. E na moto de 160, motor arrefecido por ar e por óleo, tá? Câmbio de 5 velocidades. Revisão de 15 mil, também deu uma pequena diferença, R$491,57. Então, a Dominar 160 segue sendo mais barata de ser mantida. Próxima revisão, 20 mil quilômetros. Próxima revisão de 20 mil quilômetros, R$303,00. Mão de obra inclusa. Mesmo valor também para R$25.000. E aí, a de R$30.000, que sobe um pouquinho. R$640,30. Total para você manter a moto na garantia dentro de 30 mil quilômetros, R$2.292,05. Então, essas são as duas motos mais em conta da marca, as motos de entrada, com esses valores aqui de revisão. Lembrando, primeira para 30 dias ou 1.000 quilômetros, a segunda para 4 meses ou 5.000 quilômetros. E agora, a Dominar 400, que é o carro-chefe da casa, modelo 2223 e 2323. Primeira revisão, você vai pagar só o óleo, R$90,32. Mão de obra gratuita. Já na segunda revisão, de R$5.275,00. Vê se dá para ampliar um pouquinho aqui. Pronto. Fica mais fácil para a gente ver. 10 mil quilômetros, R$330,00. Revisão de 15 mil, R$581,24. Mão de obra inclusa. 20 mil quilômetros, R$390,32. Então, a manutenção da Dominar 400 não é bicho de sete cabeças, não, viu, gente? A manutenção aí dentro da realidade. 25 mil quilômetros, R$390,32. E aí, a mais cara de todas é de R$30 mil. Você vai pagar R$765,97. Praticamente, aqui, preço de scooter, tá? Tive scooter de uma marca aí. A revisão de R$10 mil já era na faixa de R$600 e poucos, tá? Então, a Dominar 400 está com valor bem interessante. Total período de 30 mil quilômetros, R$2.823,81 investimento para você manter a moto dentro da garantia. Como a moto é lançamento, como a marca chegou agora, é interessante, é prudente, né, que vocês mantenham a moto na garantia. Mas tem aquela galera mais ousada, mais ousada, que abre mão da garantia, né? Não é aconselhável nem nada. Eu vou dar uma olhadinha agora aqui no plano. Vou ler para vocês, tá? Plano de Manutenção Periódica Bajaj, possuindo aqui prazo de validade de acordo com a tabela acima, indicado na última coluna, denominada Validade. E contempla a inspeção de várias peças e troca de componentes, conforme previsto no manual de garantia. As revisões deverão ser realizadas a cada 5 mil quilômetros ou 4 meses, o que ocorrer primeiro. E o plano de manutenção não inclui itens de desgaste natural e nem é válida para motocicletas utilizadas em condições severas, que devem seguir o plano de manutenção próprio e descrito no manual de garantia. Em decorrência da utilização da motocicleta, sabendo-se que as condições climáticas e atmosféricas, os tipos de estrada e os hábitos individuais de condução contribuem muito para a conservação da motocicleta, poderão ser necessários serviços ou reparos adicionais de manutenção, e as tarefas desses serviços não estão inclusas nos valores acima. A garantia da fábrica da Abajage está limitada a defeitos de fabricação ou montagem de peças, e sua manutenção está condicionada aos termos descritos no manual de garantia. Em caso de dúvida, entre em contato com o serviço brasil.abajageauto.com.in ou consulte uma concessionária Abajage. Esses preços são válidos até o dia 31 de março de 2023. Então, a partir desse período aí, quem comprar as motos provavelmente podem ter aí reajuste nas motos e reajuste também na tabela de manutenção. Tipo do óleo, vamos lá, vou passar para vocês aqui informações que foram adiantadas pela JAC, lá do Departamento de Marketing da Abajage do Brasil. Obrigado, JAC, mais uma vez pela atenção. Ela me passou aqui a especificação do óleo. Então, a Dominar 160 e a Dominar 200, elas vão utilizar o óleo semissintético, tá, gente? Então, nós temos aqui o óleo 20W50, 20W50 para Dominar 160 e para Dominar 200, e ainda Dominar 400 utilizando um óleo sintético, tá? 100% sintético, o 10W50. Então, as motos utilizam o semissintético para 160 e 200 cilindradas e o sintético, o 10W50, para Dominar 400. Então, são informações que estavam faltando até agora, né? Preço das revisões, a tabela periódica, o tipo do óleo que a gente não tinha passado ainda para vocês e para manter, então, as motos na garantia, a pegada é essa aí. Os valores são esses. Eu achei valores justos, tá? Valores interessantes aí para a chegada da Abajage no Brasil, mas você pode comentar comigo aqui embaixo também, dizendo aí o que você achou disso tudo. E aí, vamos aguardar agora os próximos capítulos, os próximos lotes, como é que vai ser a situação, né? Visto que o hype está lá em cima, o interesse da galera está muito grande. Abajage começou aqui com cinco lojas em São Paulo, acho que uma não inaugurou ainda. Temos previsão para Rio, BH, Brasília, Florianópolis e expansão também para o Nordeste e muitos concessionários que me conhecem já me procurando, querendo saber que contato da Abajage para poder tentar entrar na caminhada também. Então, acredito que em 2023 a Abajage vai se ampliar bastante, vai ter aí muitas lojas, se for da vontade dos caras de expansão rápida, acredito que muitas lojas vão passar a vender as motos da Abajage e o preço tem que segurar, né, gente? Tem que segurar o preço, trazer mais modelos aí para ir consolidando a operação no Brasil e as informações são essas. A princípio, a galera meio que achou a 160 um pouquinho cara, mas você viu que ela é mais barata de ser mantida do que a 200, valor de uma para outra ali muito próximo, né? Então você vai economizar na gasolina, vai economizar na manutenção, moto para o dia a dia, a 160 continua com uma boa pedida, mas a 200 já é aquela moto, a pegada mais esperta, né? Moto que vai andar mais um pouquinho. E a 400 é a cereja do bolo, é aquela moto para você viajar com estilo, com conforto, com desempenho. Então a gente aguarda aí as próximas pegadas da Abajage, os próximos passos da Abajage aqui no Brasil, pintando novidade. Eu volto conto para você, por isso que te peço a sua inscrição. Me sigam também lá no Instagram, arroba Bill Motoka, e por aqui segue o jogo, na descrição do vídeo, as condições especiais dos patrocinadores do Bill Motoka. Temos aí os contatos dos patrocinadores e seguimos. Eu não vou parar até de mostrar todas as motos do mundo. Galera, beijo grande, beijo do Bill! Tchau, tchau!